Mais uma vez de volta aqui do Parque de Exposições e agora com a primeira atração da noite, JTM Puxada, meu irmão, tudo certinho? Segunda vez em Salvador, né? Segunda vez em Salvador, a última vez que eu estive aqui foi em 2020. 2020? É, e saudade fica, né? Mas muito feliz de estar participando desse evento, super evento, estruturaço que a galera preparou aí. Feliz tocando pra galera. A gente já vem fazendo alguns shows na Bahia e hoje na capital aqui pra fechar esse mês de junho com chave de ouro. Ou seja, literalmente o seu mês de junho foi um pouco puxado, né? Sempre é, né? Sempre é. Principalmente pra quem toca forró, sempre é, né? Então assim, a gente... Mas assim, cara, é muito gratificante a gente estar nessa correria, a gente se sente vivo. Pelo menos assim, a gente que gosta de estar nesse corre, é muito bom. E mês de São João é mês de São João, cara. A gente tem uma noção, em média são quantos shows? Cara, a gente esse mês vai fazendo em média de quase 20 shows, né? Só que aí, você já fez 30, mês que faz 40, mês que faz menos. Então assim, é uma coisa muito moldável. Mas o São João, junho e julho, que a gente chama de São Julhão também, são os meses mais corridos. Só pra gente finalizar, pra você abrir essa nossa noite, não só aqui no parque, mas também na transmissão, o que é que você preparou pra galera que a turma que tá acompanhando na TV também vai ver do JM hoje? Cara, muito forró e quando eu falo do meu show, eu falo muito de momentos. Então vai ter o momento das músicas mais novas, tem o momento das músicas mais antigas, né? Então a gente sempre prepara pros momentos, sabendo qual é a emoção que a gente quer passar pra galera. E isso é muito importante pro nosso show, que a gente sempre prepara dessa forma e que a galera até hoje curte muito. Valeu, JM, sucesso, tá bom? Cara, eu te agradeço. Deus abençoe, aproveita a transmissão, tamo junto. Pessoal de Natal tá ligado aí, viu? Galera de Natal, tamo junto, galera de Serro Corá, que é a minha cidade lá no Rio Grande do Norte, um cheiro pra vocês, viu? Tamo junto. Tem que respeitar, valeu. Já tá aí puxado daqui a pouquinho, tá minha gente? Já se preparando aqui pra iniciar a primeira atração da noite.